Alô, bom dia, estamos de volta a 8 horas 21 minutos a partir de agora Tem Alegria, Tem Emoção em 1340 Hoje é quinta-feira, dia dos mártires evangélicos, dia do frevo Dia do território de Fernando de Noronha Dia da roupa no Japão E a partir de agora tem Alegria, meu amigo, minha amiga Já na sintonia com torpedos enviados até de Fusorabande O meu amigo Adriano e a Clarinha Eles estão viajando para Campo Grande, já curtindo a Difusorabande Manhã abençoada, aumente o volume do rádio A partir de agora tem Alegria, tem Emoção Hoje, Marcelo de Góes, quem está comigo é a Mariana Corrêa Bom dia, Mariana Bom dia, Mariana Corrêa Um abraço a todos que estão ouvindo a Difusora Que maravilha, que pique E aí, Marcelo de Góes, fala pra mim, Marcelo Que maravilha, que maravilha, bom dia Que tarde, Fusorabande E é isso aí, começando mais um programa Hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro E na expectativa de um final aqui de semana Então anuncia a música, Marcelo de Góes Vamos trazer do Michel Telor, na versão em inglês Aí que eu te pego Então anuncia a música, Marcelo de Góes E aí, Marcelo de Góes